Olha só, a partir deste ano, o contribuinte vai passar a entregar a declaração de imposto de renda para a pessoa física. Pouco mais tarde, a Receita Federal adiou o prazo de envio da documentação para o período de 15 de março a 31 de maio. A reportagem está aqui, pode balançar. A Gabriele declara imposto de renda desde os 18 anos de idade. Para funcionária pública, que agora tem uma empresa, estar em dia com a Receita Federal é questão de responsabilidade. Porque meu pai já fazia essa declaração na década de 90, mais ou menos, e ele declarava para mim mesmo, eu não tendo recurso financeiro, não necessitar. Ele já fazia essa declaração de isento para mim. Esse contador pontua que é essencial que as pessoas estejam atentas ao prazo de entrega da declaração do imposto de renda. A dúvida mais frequente de quem nos procura é, devo declarar a partir de quanto? É realmente a pergunta que todos fazem. Se é preciso declarar, se eu lanço ou não lanço filhos como dependentes, esposa, essa via de regra são as principais dúvidas. O prazo para declarar o imposto de renda pessoa física começará no dia 15 de março e terminará no dia 31 de maio. A declaração de imposto de renda é uma declaração que os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis até R$ 28.559,70, e também rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000,00, ou então operou na Bolsa de Valores, e outras situações mais específicas que tem que fazer todo ano para o Leão, para a Receita Federal. É uma declaração que o cidadão tem que apresentar todo ano, porque senão ele estaria sujeito à multa. Então tem esses requisitos aí. As regras para a declaração do imposto de renda pessoa física 2023 serão anunciadas no próximo dia 27, mas o prazo para entrega do informe de rendimentos de empregadores, bancos e planos de saúde continua até o dia 28 de fevereiro. Eles têm que apresentar essas declarações para que o governo tenha acesso, a Receita Federal tenha acesso a essas informações para poder justamente elas estarem à disposição dos cidadãos na hora que for fazer a declaração. Então os empregadores têm que fazer as declarações de valores que pagou para os empregados dele, os médicos, as clínicas, hospitais têm que fazer as declarações também para estar disponível para a Receita também. É, mas é importante sempre seguir o prazo, né? E já que é do exercício anterior, sempre tem a documentação toda em dia, né? É, apareceu na imagem aí ele. Aí, Jaram, apareceu aí. Júnior Dias, Júnior Dias, meu contador da licença. É, meu contador, sou senhor. Ele que põe minha vida financeira em ordem. É. Valeu, Júnior. Um beijo à turma da JD aí, a Bissag. Fera, fera, esse é fera.